Prepare-se pra curtir, agora, forró, forró, maior! Música 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 Carinhosamente só pra você, curtir e chamar a cara 2, forró, forró, maior! Música Passe, o meu motorista vem passe, eu quero viver a seu lado, preciso de te ver... Música 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 Chegou o meu mais sucesso pra você Ah, me só fodeiro Beleza Chama, chama, por favor Me chama pra fazer amor Com você Com você Há uma chance pra gente ser feliz num bom lugar Pra viver Pra viver Eu quero te mostrar Não dá pra comparar Com algo tão normal Uma noite Eu e você Só nós dois Só nós dois É tanto prazer Chama, chama, por favor Me chama pra fazer amor Com você Com você É tanto prazer É tanto prazer Com você Com você É tanto prazer Chama, chama, por favor Chama, chama, por favor Com você Com você Com você Com você Há uma chance Além Além É tanto prazer Eu e você É tanto prazer Eu e você Com você Com você Eu e eu e você Eu e eu e você Eu e eu e você Peço De sonho Eu e eu e eu e eu e eu e eu e você Coração O E eu e eu e eu e você Seu amor é verdadeiro, é a mais pura paixão. Vou gritar pra todo mundo, sou louca por você. Ninguém jamais irá nos separar. Seu amor é verdadeiro, é a mais pura paixão. E eu me entrego por total de coração. 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 Me marcou demais, pensei que o amor fosse algo menos complicado. Pensei minha paz. Quando a gente se encontrava, tudo era tão lindo. Os seus eram mesmo, seu mar escondido. Chegamos o medo pelo nosso amor. Chegamos a vida e fomos nos distanciando. Chegamos a vida e fomos nos distanciando. Chegamos a vida e fomos nos distanciando. Eu me entrego por total de coração. E eu me entrego por total de coração. E eu me entrego por total de coração. Quando a gente se encontrava, tudo era tão lindo Pessoas eram a mesma chamada escondida Tocamos o medo pelo nosso amor Tocamos pra vida e fomos nos distanciando Temos um traçado, fomos separando E agora vem o pego, chorando de bom Marca de uma paixão, selou meu coração Desde que eu fornei novamente Solidez e ilusões, tristeza às mil razões Eu tenho pra chorar eternamente Marca de uma paixão, selou meu coração Desde que eu fornei novamente Solidez e ilusões, tristeza às mil razões Eu tenho pra chorar eternamente Eternamente Você me tira mais Eu sou pro meu meu do meu Música Segura, segura Ao vivo Segura a frente Mais uma falando de amor Porra maior Por quê? Por que faz assim comigo? Não é que tenho sofrido Por tudo que já me fez Eu sei Que o nosso amor tá em crises Já fomos muito felizes O meu estudo acabaram até a vez Há um tempo Eu preciso pensar Tô confusa Não vou mais me enganar Tô perdida E meus pensamentos Tô contigo E sozinha ao mesmo tempo Tempo Sei que Sei que já te fiz sofrer Por favor, tente entender Que eu preciso de você Sei que Sei que já te fiz sofrer Por favor, tente entender Eu preciso de você Eu preciso de você E o que eu preciso de você E o que eu preciso de você Sei que eu preciso de você Sei que já te fiz sofrer Por favor, tente entender Por favor, tente entender Por favor, tente entender Que eu preciso de você Só dá um tempo Eu preciso de você Tô confusa Tô confusa Não vou mais me enganar Tô perdida Em meus pensamentos Tô confus Tô contigo Tô contigo E sozinha ao mesmo tempo Tempo E o music CD É só Você conhece Você confia No music CD Essa é a marca do sucesso Por favor, tente entender Por favor, tente entender Faça alguma coisa Pelo nosso amor E já morrendo Vem pra mim, vem Sei que não mereço Essa diferença Temo lhe perder Eu quero sentir Seu corpo e meu corpo Dormir nos seus braços Pra depois sorrir Esse amor É tudo em fim O que eu preciso ter Pra viver Minha vida É te amar Esse amor É todo meu Só meu Mas por favor Faça alguma coisa Pelo nosso amor Que está morrendo Vem pra mim Vem pra mim Vem Sei que não mereço Essa indiferença Não temo lhe perder Temo lhe perder Valeu Eita chamego da gota E essa vai Especialmente Com muito carinho Pra você Adri Aquele Vejo carinhoso Valeu a presença Meu amigo Meu amigo A emoção A emoção A emoção A emoção Do forró E a gente lembra Que temos CD ao vivo A venda lá na resta de som E o music E o music CD Esse amor É tudo em fim O que eu preciso ter Pra viver Minha vida É te amar Esse amor É todo meu Só meu Carinhosamente Só pra você Carinhosamente Só pra você Carinhosamente 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 Chegando mais sucesso Sucessos que fizeram a história Dessa banda que é sucesso em todo o Brasil Cinderela O meu som brilho e teu olhar sonho Que me faz sonhar Sinto em nascer uma paixão Teu beijo doce me seduz Teu fogo me acende a luz Aquece o fogo do meu coração E o meu Deus e que cedei Você é tudo o que sempre sonhei Homem que me faz sentir a paz A doce caliente sensação Eu quero muito mais Você é tudo o que sempre sonhei Homem que me faz sentir a paz A doce caliente sensação Eu quero muito mais Quero muito mais Eu quero você feliz Me faz Eu espero viver a vida E beca com você Quero muito mais Você é feliz me faz Eu quero muito mais Eu quero muito mais Eu quero muito mais Ligue 9996-1398 E eu lembro sempre Que eu tudo posso Naquele que me fortalece Papai do céu Foi muito diferente Foi muito diferente Do que você falou Você nunca foi gente Você nunca foi gente De nada é pra sempre De nada é pra sempre Você comigo Porque estou forte Porque sou forte Porque sou forte Porque sou forte Porque sou forte Sorte Sempre Sempre Você comigo Porque sou forte Sorte Sempre Você Comigo Segura, segura a minha parte Lívia Adri Galera esperta que veio prestigiar A gente muito obrigado Muito obrigado pelo carinho Chegando, chegando mais um sucesso Vai, vai, sai, 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 sai Você conhece, você confia, mil milhões excelentes Por toda a natureza eu vejo em você Fata doce de raízes contigo quero viver Emoções de fantasia, instaura, sentido dia a dia Sentimento louco e forte do que é você Quero te poder tocar como o seu cobertor Quero te poder beijar como beijar ou beijar a flor Quero te poder tocar como o seu cobertor Quero te poder beijar como beijar ou beijar a flor Amor, amor, príncipe do meu coração Amor, amor, minha luz de inspiração Amor, amor, príncipe do meu coração Amor, amor, minha luz de inspiração Simbora, simbora, amor, seu amigo E aí, Beto Negão Aquele beijo no seu coração Valeu a presença, de verdade Sucesso maior E o music CD Ah, se você ficasse comigo Ah, se você fosse meu amigo Eu não vivia mais nessa solidão Ah, se você chegasse agora E me falasse amor, não chora Porque eu te amo Não vou te abandonar Mas se você é apenas um sonho perdido Um ponto de fadas Um mundo esquecido Toda esperança eu consigo caminhar Quem sabe um dia todo Acontece nunca, só mais Você me esqueça e me se amare Pra sempre me amar E eu serei A estrela mais linda do céu O pouco mais doce de mel Ah, se dera lá Que você beijou E eu parei Se você é a mais linda canção A luz da minha escuridão Juro que eu vou fazer amor E eu serei A estrela mais linda do céu O pouco mais doce de mel Ah, se dera lá Que você beijou E eu parei Se você é a mais linda canção A luz da minha escuridão Eu juro que eu vou fazer amor Chegue, chegue! Chegue! Chegue, chegue! Mais sucesso pra você! Forró! Maior! E aí, galera forrozeira! Balança, meu porvão! Arrocha, arrocha! Uou! De bom! Quando eu chego pra dançar No forró bem animado Pego logo minha dama Amanhã começa a balançar Eita, fulgador danado O suor vai derramado Vai grito, vai pingando Lá poeira do arrastado Eita, fulgador danado Danço, meu porro, danço, meu porro Seguindo na dançou O salão está apertado Uma tocava nessa banda Não tem nenhum Que resisto Que eu toço a cantada Igual esse saco O dedo, o cabelo Apagado E o dedo ligeiro Eita, fulgador danço Toca muito Não se mexe Que tudo não acontece Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Anima a moçada Chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior Que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Anima a moçada Chegou o forró maior Alô, galera forrozeira Aperta o cinto, mulherado E vamos cair no forró Alô, meu amigo ali Alô, mercadoria Alô, Patrícia Balança, mamãe, vai Balança o papeiro, vai Balança com a negada, vem Oh, bicha boa Estou me forró Vem cá O que é boa pra se mostrar Balança pra nós ver Aí, negada Oh, bicha arrumada O carro passou no cião Que tem forró lá na vida onde mora As meninas já estão se arrumando Seu não forro também ainda choro Vou fazer o parque do bateu Essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, meu bebê não vou comer Epa! Vamos trocar o chapéu, né? Pelo louco, nega! Aqui, ó! Sou o forró de alucinar Quando cai dentro do forró Nossa praia quando fica pra que nada Com certeza eu vou deixar o sol Sou o forró de alucinar Quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza eu nunca sou o sol E o forró tá ficando lindo, lindo, lindo! Essa é a banda forró maior A emoção do forró! Eita, bom forró, tá? Tá legal o forró? Galerinha de Ribeirópolis Aquele beijo carinhoso Valeu, carinho! Alô, galera de Nossa Senhora Aparecida Um abraço! Alô, Lilian! Acorda! Aperta o cinto, mulher! Balanço, papeiro, galega! Ô, galega boa! Dança e morena, rebola essa cadeira Comigo a noite inteira até o sol raiar Tô gostando do seu remolado Como um macaco ao lado Remexindo sem parar Dança e morena, rebola essa cadeira Comigo a noite inteira até o sol raiar Tô gostando do seu remolado Comigo a noite inteira até o sol raiar Tô gostando do seu remolado Tô com o pé abatido Tão no suco de você Mas tudo precisa saber Que o seu jeito é um dançador Que o seu trabalho é um dançador Me convida pra casar E de perto, meu bem, um pouquinho Me agitando, me olhando e sorrindo Tão no suco de você Falava de amor, vai levar você comigo Dança e morena, rebola essa cadeira Comigo a noite inteira até o sol raiar Tô gostando do seu remolado Como um dançador colado Remexindo sem parar Batendo o pé e a batida do suco Você tem que o tudo Mas tudo precisa saber Que o seu jeitinho é um dançador Que o seu trabalho é um dançador Que o seu trabalho é um dançador Me convida pra casar E de perto, meu bem, um pouquinho Então eu tô chegando, olhando e sorrindo Tão no suco de você Falava de amor, vai levar você comigo Dança e morena, rebola essa cadeira Comigo a noite inteira até o sol raiar Tô gostando do seu remolado Como um dançador colado Remexindo sem parar Dança e morena, rebola essa cadeira Comigo a noite inteira até o sol raiar Tô gostando do seu remolado Como um dançador colado Remexindo sem parar Manda um abração pra galera da revista Perfil, marcando presença Forró maior Alô galera do sul Arregaça, filho do Aé Balança que o papel é pesado Ei, tá bom, forró, tá legal, vem cá Tá bom, forró Tá bom demais Tá legal aí, já namorou Nossa, bombeiro de mantelado Masca, dá no pedá, negão Tô todo enniado Menina linda Não sei viver Sem o seu amor Longe de você Naquele dia Que você se foi E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o seu amor Longe de você Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o seu amor E o seu amor Longe de você Ô, 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 ô Ô, mulher Faz amor comigo ligeiro Que nem um gato Começa no pé do muro E termina no meio do mar Alô, minha amiga Beto e Trink Forró maior Ao vivo na décima sétima vaquejada Aqui de Frei Paulo É só, seu nego, meu rei E aí, galera Forrózeira Pode vir pra cá Não vai ninguém embora, não Vem pra cá Eu paguei o rescate Do Tony, meu amigo Só tinha onze conta E pra pagar Daí se ponto Quase não consigo Só resta um real E pra fazer o mal Prenderam minha gata Por favor, doutorinho Libera a Xeninha Só por um real Por favor, doutorinho Libera a Xeninha Só por um real Por favor, libera a Xena Só por um real Por favor, libera a Xena Só por um real Eu não tenho mais Na escuta Só tenho um real Por favor, libera a Xena Só por um real Por favor, libera a Xena Só por um real Por favor, libera a Xena Só por um real Eu não tenho mais Na escuta Só tenho um real Por favor, libera a Xena Só por um real Eu chamo ela de Xana, e também de Xaninha Ela é assanhadinha, gosta da bichinha, ela é meu tesão Vai ter confusão, se não soltar a gata eu vou quebrar o pau Por favor doutorinha, eu libero a Xaninha só por um real Por favor doutorinha, eu libero a Xaninha só por um real Por favor libera a Xaninha só por um real Por favor libera a Xaninha só por um real Eu não tenho mais da Xaninha só por um real Por favor libera a Xaninha só por um real Por favor, libera a chana só por um real Por favor, libera a chana só por um real Eu não tenho mais de puta, só tenho um real Por favor, libera a chana só por um real Alô galera do bloco Caldeirão Um abraço pra você, moçada O vai e manda de com força Eu chamo ela de chana E também de chaninha Ela é assaiadinha, eu gosto da bichinha Ela é meu tesão Vai ter confusão, se não soltar a gata Eu vou quebrar o pau O balão doutorinha, libera a chaninha Só por um real, vai Libera a chaninha só por um real Por favor, libera a chana Vem cá, loura, balança a chana aqui pra nós ver Libera a chana Ai, balança Ai, mamãe Por favor, libera a chana só por um real Por favor, libera a chana só por um real Eu não tenho mais da escuta Só tenho um real Por favor, libera a chana só por um real Por favor, libera a chana só por um real Por favor, libera a chana só por um real Eu não tenho mais da escuta Só tenho um real Por favor, libera a chana só por um real Por favor libera a chena só por um real Eu não tenho mais dez putas, só tenho um real Por favor libera a chana só por um real Eu não tenho mais dez grãs, eu só tenho um real Por favor libera a chana só por um real Por favor libera a chana só por um real Eu não tenho mais dez grãs, eu só tenho um real Por favor libera a chana só por um real Alô minha amiga Betty Drinks Arregaça o papel, nega Segura, segura Betty Drinks Nossa garota É dez aí, é? Três pra cá, mas, três, dois, né, ninguém? Uíris! Puxa o fã! Vamos para já! Vamos para já! Vamos para já! Vamos para já! Agora não lembra mais Eu quase não vivo pra você viver Fiquei com os amigos pra lhe defender Agora não lembra mais Não lembra mais, não sei porquê Mas o futebol teve comigo Noite adentro, noite fora Saí na barra comigo E agora só sei de longe O alê que você vai me bebe Uma foge e diz Que de mim não lembra mais Olha que velho, uma foge e diz Que de mim não lembra mais Covarda, covarda Covarda, eu fico merda pra você Covarda, covarda Covarda, mas irei te esquecer E o balançado é esse Zé Iris! Zé Iris, puxando o fã! Segura, pet! Cat drinks! Covarda, 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 covarda E agora não lembra mais Fiquei com os amigos pra lhe defender Curei sua dor, fiz seu nome crescer E agora não lembra mais Abri minha porta pra você entrar Me fiz de boneco pra você lidar Agora não lembra mais Eu quase não vivo pra você viver Curei sua dor, fiz seu nome crescer E agora não lembra mais Não lembra mais, não sei porquê Mas fuma bebeu comigo Fui lá dentro, noite afora Caí na farra contigo E agora só sei de longe O mal é que você vai ver Fiquei com os amigos pra você lidar Me fuma, não lembra mais Fiquei com os amigos pra você lidar Fiquei com os amigos pra você lidar Covardade, covardade Covardade, eu fico merda pra você Covardade, você é uma covardade Covardade, mas de ele que eu esqueci Covardade, covardade Covardade, covardade Covardade, eu fico merda pra você Covardade, você é uma covardade Covardade, covardade Mas de ele que eu esqueci Alô, salzou Alô, balançado gostoso Alô, giz Alô, jane liz Você não esquece não Você gosta de mulher corrada Não, tudo bem Alô, balançado Alô, pet drinks Moral demais Aqui é forró maior O balançado mais gostoso O estudo será pra você Vamos balançar, vamos balançar Vamos balançar Sou um caçador Moro na cidade Só um armado Prestando atenção Olho pra frente Pra trás E de lado Não tem quem escape Da minha visão Sou um caçador Moro na cidade Só um armado Prestando atenção Olho pra frente Pra trás E de lado Não tem quem escape Da minha visão E todas as ações Que eu já gastei A mais complicada Vou lhe dizer Se eu chego a pé E ele correr Pode ter certeza Esse bicho é viado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Cozido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Cozido ou assado Bora, viadinha Sai correndo Tudo bem Agora se não aguentar devolve meu dinheiro e pronto Tem que ter resolvido Porra maior A emoção está no ar Alvibô Fora Zairis Sou um casado, um barulho na cidade Só é um armado prestando atenção Olha o grafeta ali pra trás ali de lado Não tem ninguém escarte da minha visão Oh, barulho na cidade Só é um armado, ele é prestando atenção Olha o grafeta ali pra trás ali de lado Não tem ninguém escarte da minha visão E todas as notas que eu te acassei Eu vou lhe dizer Se chega perto e o baidou lá correr Pode ter certeza Esse bicho é viado Corre, 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 viado Se não é de como o pus e do ação Corre, viado, corre, viado Se não é de como o pus e do ação Corre, 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 corre Corre, viado Se não é de como o pus e do ação Corre, corre, viado Se não é de como o pus e do ação Corre, 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 corre Corre, viadinho Se não é de como o inferno deitado Corre, corre, viado Se não é de como o pus e do ação Corre, 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 corre Corre, viadinho, viadinho Corre, corre, viadinho Corre, viado, corre, viado Se não é de como o pus e do ação Quero nem saber o tamanho da bagaceira Se não aguentar devolve o meu dinheiro Vamos dançar com o porra maior Vamos dançar, vamos dançar